Salve, salve rapaziada, eu sou o Léo e você tá no Cola na Nave, bora pra mais uma gameplay de E-Football 2024, agora começando com os PVPs que o time já tá no nível e eu tô me sentindo confiante pra cair pra esse mundão aí. Mano, lembrando que se você gosta do conteúdo, deixa seu like, seu comentário, não esquece de se inscrever. Mano, ativa o sininho, porque todo dia tem uma live desse gordinho maravilhoso, falando besteira e se divertindo com vocês aqui. Aqui embaixo tem um QR Codezinho do PIX, mano, qualquer ajuda, tá ligado? Mano, dá aquela moral pra nós, pra gente continuar produzindo conteúdo pra vocês, pra gente se divertir junto e continuar nessa guerra aí. Vamos que vamos que o PVP começou. Rapaziada, se vocês gostam aí e estão curtindo o gordinho, mano, deixa umas dicas pra mim aqui embaixo nos comentários, tá ligado? De movimentação, de tática, alguma coisa do tipo, que eu tô aprendendo agora esse joguinho no PVP, tá ligado? E eu acho que nós estamos indo legal, mano, já ganhei a primeira aí, enrolei um Rage Kit. E vamos indo, vamos indo, que a peteca não pode cair e o show não pode parar. Olha lá, ó, bora. Bora ali se pôs PVP, eles malhados. O Vasco e o São Paulo, o Erle, vamos ver como é que é esse mano aí. Só não posso vacilar, mano. O PVP é muito mais não vacilar do que fazer gol mesmo. Fazer gol é aquela situação, bro. Vacilou é caixa, mas... Não pode ficar vacilante também, né, mano? Olá, amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. O Stelberg! Lá vem a batida! Mandou mal! Pra ser bem sincero, é bem mais fácil fazer um gol entrando na área uma vez do que tendendo dez chutes assim. Tem espaço na frente! Mandou dali mesmo! Mais uma chance! O lance está parado, marcado impedimento. O goleiro dos caras já está salvando, hein? Não pode perder tanto gol acima. Pelo menos está criando alguma chance. Mandou a bola para o ataque! Foi bem na defesa! Foi muito bem! Agora é com o Messi! A posição é boa! Bom passe! Pode ser uma boa chance! Messi a batida! Caralho! Gol! Que ótimo momento para ficar em vantagem! Isso é que é a liderança. É um cara que valoriza a abraçadeira de capitão. Serve de exemplo para os companheiros. Deu o tom da partida e da própria equipe. O apito do ato nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana! Passe fora do prumo, hein? Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Mbappé! Recebe Kovacic! Boa bola! Elber! Desviou o goleiro! Ele estava na cara do gol e perdeu, hein? Que fase! Ele tem que ficar frustrado mesmo. A jogada foi muito boa. Faltou botar a bola na rede. E o técnico ficou mesmo balançando a cabeça. Levou um calor ali. Agora quer dar o troco. A situação mudou. Levandowski. Mas que bela bola! Olha, Milton. Esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para despediçar esse tipo de oportunidade, não. Mandou uma vela de caramba! Muito bom trabalho. Recuperou bem. Messi. Messi. Elber! Meteu no meio da defesa. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. E eles ligaram o contra-ataque. Abriu o jogo lá na direita. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Boa bola! Pode dar certo! Não faltava opção, mas o resultado... Pé se abatida! Caralho, goleirão. Que defesa! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa! É o segundo escanteio do jogo. O adversário ainda não conseguiu nenhum. Gol, Bacet! Mais uma vez o goleirão salva a matria. Um bombardeio para cima do goleiro. Ele fez mais uma grande defesa. É o terceiro escanteio que vão bater neste jogo. Nenhum escanteio para o outro time ainda. Pode sair o contra-ataque. Gegrosa batida! E os defensores respiram aliviados depois do gol perdido. O jogador mostrou que pelo menos está ligado ao seu aproveitado em um erro da defesa. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair o gol. Jogou lá para frente. O time conseguiu o contra-ataque. Agora é com o Messi. Ronaldo! Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para despediçar esse tipo de oportunidade, não. Mais um escanteio? Não, não, não. O juiz está confirmando o tiro de meta. Levandovski. Vem o passe. Acabou perdendo a jogada. E está armado o contra-ataque. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. É a chance do contra-ataque. Levandovski. O Bruno Guimarães. O time teve uma bela chance do contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetivos está indo para o gol. Foi uma boa finalização. Faltou um pouquinho para entrar. Cristiano Ronaldo fez tudo certo. Ou quase, né? Se você vê a abertura para chutar, tem que tentar mesmo arriscar. E geralmente... Final do primeiro tempo. Foi o início de jogo cauteloso de ambas as partes. Os dois times buscaram abrir o placar. Mas só um teve a capacidade de chegar ao gol. Eu não mudaria o time, mas mexeria no ânimo da equipe. Ou até mudando alguns jogadores estaticamente de posição. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Milton, é aquela questão se vão continuar pressionando para ampliar a vantagem mínima ou ficar esperando o adversário para tentar o contra-golpe. Ou quem sabe uma mistura dos dois que eu entendo que é sempre a melhor estratégia. Tentou um companheiro mais adiantado. Casemiro, estava ligado. É como tomar doce da boca de criança. Que beleza. Ele estava alerta. Cortou o passe. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Me pareceu falta a linha. O juiz marcou. O jogo está difícil. O jogo está difícil. Casemiro. Agora com os cores. Meteu ali pela direita. Lewandowski. Meteu para o gol. Vai fazer. Gol. Esse gol de empate vai colocar o time no jogo outra vez. O grande jogador é um cara que cria espaços como ele. Não tinha brecha, ele descobriu esse buraco e acabou fazendo um belo gol. São duas grandes equipes, muito parelhas, equilibradas e que criam várias chances de gol. O empate acabaram sendo surpresa alguma. O jogo está parado. Marcado o impedimento. Lewandowski. A metida de bola pela direita. Trós. Não deu certo desta vez. Abriu pela esquerda. Que beleza, hein? Para quem será que era o passo? Que beleza, hein? Prefiro jogar para trás. Casemiro. Agora é com o Ronaldo. Bela recuperação do time. Esse carrinho aí foi salvador. O técnico até bateu palma, reconhecendo o esforço defensivo. Mas duvido que ele tenha ficado muito satisfeito com toda a situação. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para despediçar esse tipo de oportunidade, não. Chocou! Gol! Ele não perde a oportunidade. Ele estufa a rede. Um gol para passar à frente de novo. Cada vez mais no futebol, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol. E o time passa a comandar o placar. Ronaldo. Falou assim, Nimi aqui, ó. Nimi. A batida. Defendeu. O homem é uma parede. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Novo escanteio. Já é o quarto do jogo. Enquanto isso, o time adversário não teve nenhum. É, não tem o que fazer, né? Está perdendo o jogo, tem que atacar. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Mauro? Contestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Estou contigo. Partiram da defesa para o Arveia Batida. Uau! Certamente vai ser criticado por isso, hein? Que beleza. Perdeu a chance do empate. Depois do gol sofrido, eles acordaram. Tem que manter esse pique para cima. O passe não foi bom. Lá vem Cross. Forçou demais o passe. Mandou a bomba. Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase. Esse é o tipo de jogada que deixa torcedor, treinador, religioso, qualquer um impaciente, irritado. Um lance de pura desplicência. O time está vindo com toda a pressa necessária, com toda a pressa do mundo, mas essa correria, às vezes, atrapalha. Chutou! Quase empatou. Mas não pode ficar no quase. Que baita defesa. O goleiro saiu muito bem para abafar. Dentro da área, é para Chutou! E pênalti! Falta dura dentro da área. Pênalti marcado pelo árbitro. Uma oportunidade de ouro para o time. Assumiu a responsabilidade. Se marcar, fica tudo igual. O pênalti foi marcado. E agora o time volta para o jogo. Ele mostrou muita calma na hora da cobrança. Bateu bem. Com confiança, não teve chance o goleiro. Esse gol se coloca de novo no jogo. Será que empatar está bom? Eu acho que dá para buscar a vitória, viu? Fez o passe. Orsete. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro. E segundo, o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Scoles. Scoles! Hamilton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Intercepta a jogada. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Chegou cortando na hora H. Mbappé. Orsete vai mandar para a rede. Limpa o lance e retoma. Outra chance. Bateu para o gol. Mandou na trave. Mais um chute. Gol! Que virada, mano. Que golaço! Esse é para fazer ela ter que estar em casa aplaudir de pé. Que virada linda, velho. Ele soltou uma cacetada na bola para marcar. Caralho, que virada, mano. A bola sobrou e ele marcou. Não vai acontecer mais nada. O Juiz está encerrando a partida. Que bela atuação do time. Arrancou a vitória de virada. O Rasset foi o cara hoje. Por isso recebeu o prêmio de melhor jogador da partida. Ganhar é sempre bom, né, Mauro? Agora de virada tem um sabor muito melhor. Que beleza de vitória. Que maravilhosa virada. Esse time vai chegar com ainda mais moral. Que delícia. Estamos chegando ao final do nosso trabalho. Muito obrigado, meu amigo Mauro Betting. É sempre uma diversão trabalhar com você. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto. É isso aí, rapaziada. Essa foi a gameplay de eFootball 2024. PVPzinho maroto. Caraca, velho. Que virada linda, mano. Se você gosta do conteúdo, deixa o seu like, seu comentário. Não esquece de se inscrever. Lembrando que todo dia tem uma live. Então ativa o sininho, mano. Para você não perder nada. Tamo juntão. E até a próxima.